O projeto Nova Vida, ele tem mais ou menos uns 15 anos que surgiu. Eu creio que esse projeto surgiu foi um sonho do pastor Mácio, né? E surgiu esse projeto de resgatar vidas, né? Ele chama, ele gosta que chama o projeto Madalenas. Ele chama esse projeto com muito carinho de Madalena. Trabalha com resgate mesmo de vidas, né? Trabalhamos através de evangelismo em ruas, em prostíbulos, bares, né? E até mesmo a abordagem mesmo nas ruas. E aqui a gente trabalha, a gente faz os trabalhos manuais. A gente trabalha também cuidando das roupas dos projetos, rede de esporte, do salão, né? Da Ebo 1. Trabalha também com artesanatos e costura também. As fraldas também são feitas, os outros projetos são feitas aqui também por elas, né? E devocionais, oração, libertação e cura. Aqui dentro, assim, a gente vê que o agir de Deus na vida de cada uma delas, sabe? A gente vê o trabalho, assim, que o amor de Deus mesmo, sabe? Cuidando do resgate, de libertação, de cura, né? Então, isso é o que a gente mais vê aqui dentro, é isso. E vale a pena muito, sabe? Falo que essas mulheres que estão lá fora, pra que elas venham, busca Jesus, né? E tem um versículo que diz que é onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, Deus está de braços abertos esperando cada uma delas que quiserem ter uma vida recuperada, né? Novamente, restaurada, que aqui é uma casa de restauração. Tanto pra ela e pras famílias, né? Delas, que geralmente elas voltam novamente pra família. As que saíram dessa vida é porque encontraram um objeto que favoreceu a elas esse lugar de pai. Então, esse objeto pode ser a religião, pode ser a arte, que hoje em dia tem sido muito trabalhado com psicóticos, né? Então, a prostituta também pode fazer uma sublimação quando ela se dirige a um pai, Deus. Então, quando ela se dirige a uma religião, ela pode fazer essa sublimação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado. 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 Em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, a gente lê a história daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. E aqueles homens a levaram e a levaram perante Jesus e queriam apedrejá-la. E eles estavam acusando porque ela, pela lei, ela deveria ser morta. E eles queriam também testar Jesus. Diziam, Jesus, de acordo com a lei de Moisés, ela deve ser morta. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E Jesus olhou para aqueles homens, para aquela mulher, abaixou-se e começou a escrever na areia. A Bíblia não diz o que Jesus estava escrevendo ali na areia. Mas depois ele se levantou e disse para eles, olha, se alguém de vocês não tem pecado, então atire a primeira pedra. Eles estavam armados com as pedras. Então Jesus se abaixou e continuou a escrever. A Bíblia diz que aqueles homens foram tocados nas suas próprias consciências e largaram aquelas pedras e foram saindo um a um. Aquela mulher ficou ali, então só ela e Jesus. E Jesus disse, olha, onde estão, mulher, os teus acusadores? E ela disse, não, eles não estão mais aqui. Então ele disse, vá e não peques mais. Não importa o que você fez, não importa qual a vida que você teve, qual a vida que você está tendo agora. O amor de Deus pode te alcançar aí onde você está, do jeito que você está. Não importa o que as pessoas te acusem, não importa o preconceito que as pessoas têm em relação àquilo que você é, àquilo que você tem sido, àquilo que você tem feito. O que importa é que o amor de Deus, ele quer te alcançar, ele quer te abraçar, ele quer te cobrir, ele quer trazer perdão ao seu coração. O perdão para os seus pecados, para os seus erros, não importa o tamanho do pecado, não importa o erro, não importa a vida que você tem levado. Se você se coloca agora diante de Deus, pede perdão. Há poder, há amor suficiente ainda. Aquele que foi derramado na cruz para mostrar o tanto que nós somos preciosos e importantes para ele. O amor de Deus é eterno, não só naquela época, mas ainda hoje. Ele manifesta o seu amor por você, dizendo que é só você dizer sim ao sacrifício de Jesus na cruz. Ter sua vida totalmente transformada, livre, liberta de tudo que te tem te prendido, de toda a escravidão que o diabo tem colocado na sua vida. Receba aí agora onde você está. O amor de Jesus, o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você, ainda hoje, tem poder de transformar uma vida suja em alguém limpo, totalmente livre de toda a escravidão. E agora mesmo, esse amor pode ser manifesto na sua vida. Um grande beijo para você e a gente se vê no próximo Sempre Feliz Por Aí, se o nosso lindo, maravilhoso Deus quiser. Tchau, até lá. Tchau, até lá. Tchau, até lá. Tchau, até lá.